Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E vamos direto ao Palácio Planalto saber as informações desta sexta-feira com a repórter Thaisa Dias. Oi Thaisa, bom dia mais uma vez. Olá Leandro, o presidente Michel Temer chegou agora há pouco a São Paulo, onde participa já já da reunião do Comitê de Líderes da MEI, a Mobilização Empresarial pela Inovação. A MEI é um movimento empresarial para estimular a estratégia inovadora das empresas brasileiras e ampliar a efetividade das políticas de apoio à inovação por meio do diálogo entre a iniciativa privada e o setor público. E ontem, Leandro, foi realizado o leilão de concessão à iniciativa privada dos aeroportos de Porto Alegre, Fortaleza, Florianópolis e Salvador. 3 bilhões e 700 milhões de reais foram arrecadados. As empresas terão que construir e ampliar os terminais de embarque, as pistas de aeronaves e também, aliás, os pátios de aeronaves e as pistas de pouso e decolagem. A ideia é melhorar os serviços para os usuários e os contratos devem ser assinados no dia 28 de julho. Vamos ver na reportagem. Um sucesso estrondoso. Assim, o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela Lessa, definiu o leilão de quatro aeroportos realizado na Bolsa de Valores de São Paulo. Ganha, principalmente, o usuário da aviação civil, o povo brasileiro, que vai ter aeroportos com mais qualidade. Investimentos na ordem de 6,5 bilhões de reais serão feitos nos próximos cinco anos. E ganha, principalmente, o Brasil, porque isso demonstra, o resultado desse leilão demonstra que o país retomou a credibilidade do mercado internacional. A explicação para a euforia do ministro está no valor arrecadado. 1,459,788 mil reais. 93,75% a mais que o valor mínimo estipulado pelo governo, que era de 754 milhões. Essa quantia deverá ser repassada ao governo até julho deste ano. Ao fim do período de 30 anos previsto para a concessão, o governo deve arrecadar um total de 3,7 bilhões de reais. Para o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, esse sucesso também é resultado das mudanças feitas pelo atual governo no ambiente regulatório. E isso vai colaborar com a retomada do crescimento do país. O leilão foi um sucesso, uma demonstração de que o esforço que estamos fazendo, que o governo Presidente Temer faz, no sentido de colocar o Brasil nos trilhos, está dando resultado, se reestabeleceu a confiança interna, a confiança externa. Três grupos estrangeiros participaram do leilão. A concessão do aeroporto de Fortaleza fechou em 425 milhões de reais. A de Porto Alegre, com lance de mais de 290 milhões. A concessão de Florianópolis foi arrematada por mais de 83 milhões de reais. E a de Salvador fechou em mais de 660 milhões de reais. Os aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre respondem hoje por 11,6% dos passageiros e 12,6% das cargas movimentadas nos aeroportos do país. Com a concessão à iniciativa privada, estima-se que esses aeroportos recebam investimentos de 6,6 bilhões de reais em ampliação e construção de terminais, pátios de aeronaves e pistas de pouso e decolagem. Com a concessão desses quatro terminais, além de reforçar o caixa com o dinheiro do leilão, o governo pretende estimular a melhora da qualidade dos serviços prestados hoje a quem utiliza os aeroportos brasileiros, tendo como exemplo os avanços encontrados em terminais já concedidos à iniciativa privada, como o de Guarulhos, aqui em São Paulo, e o Juscelino Kubitschek, em Brasília. Na última pesquisa de satisfação feita pela Agência Nacional de Aviação Civil, os aeroportos administrados pela iniciativa privada foram bem avaliados pelos passageiros. Concedido em 2012, o terminal de Brasília recebeu várias melhorias na infraestrutura e serviços, como estacionamento, áreas de convívio e alimentação, e é considerado o terceiro melhor do país. Quem chega ou decola por lá, explica por quê. Pelas poucas vezes que eu já estive aqui, uma melhora é significativa. A limpeza, segurança, organização, informação, sentir melhoria, sim. E o presidente Michel Temer comentou o resultado alcançado pelo leilão. Vamos ver. Há dias atrás, alardeava-se que talvez não houvesse sequer licitantes. E os licitantes vieram. E sobre terem vindo, ainda, e portanto entregue, 3 bilhões e 720 milhões para esses leilões, mas é um saldo que supera em mais de 20% o valor esperado inicialmente. E depois de quase dois anos, o Brasil voltou a crescer e a gerar empregos. Em fevereiro, as contratações superaram as demissões em mais de 35 mil vagas. Dos oito setores da atividade econômica, medidos pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, cinco tiveram resultados positivos. A avaliação do governo é que o aumento dos postos de trabalho é reflexo das medidas de ajuste adotadas nos últimos meses. E termina hoje o prazo para entregar a declaração da Relação Anual de Informações Sociais. A RAIS, o preenchimento e envio desse documento, é obrigatório para todas as empresas que estavam com CNPJ ativo na Receita Federal, no ano passado, com ou sem empregados. A RAIS é a fonte de informações mais completa sobre empregadores e trabalhadores formais no Brasil. É usada, por exemplo, para controlar os registros do FGTS. A declaração deve ser feita pelo site rais.gov.br. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal.